Giro na cidade, Giro na cidade, Repórter Comunidade Estamos no centro de João Câmara, hoje é um dia diferente, você está acostumado a ver o dia de sábado aqui, essa movimentação intensa, movimento de bancas, a feira muito movimentada, só que hoje é o primeiro dia da feira livre lá no novo local, no mercado público e aqui no centro da cidade, como você está vendo agora, ainda continua em ter esse movimento, mas com menos concentração de gente. Nós vamos mostrar para você o que está acontecendo agora no centro e a opinião das pessoas, o que as pessoas estão achando da mudança da nova feira para o centro de abastecimento municipal de João Câmara, o novo mercado público. Estou com a dona Francisca, que é do interior, de Tururé, lá em Pedro Fernandes. O que a senhora achou dessa mudança dessa feira? É, assim, é porque a gente ainda não está acostumado a estar achando um caos, né? A gente está perdido dentro de João Câmara, não sabe muito procurar nada. Está estranhando o movimento aqui pelo centro, o ano se saiu de banca, a movimentação intensa. É, a gente não sabe onde é que está a fruta, a abertura, a carne, mas a gente já gostou. Mas já teve lá no novo mercado? Já, já visitei. Ah, o que achou, dona? Muito bonito. Obrigado. Seu Luiz Bezerra, da cidade vizinha de Beto Fernandes, também está estranhando essa nova mudança. O que é que está achando? O trânsito ali está muito fechado, vai entrar lá no passado. Vai organizar, vai organizar. Vai organizar o trânsito. É, lá na OBR. Mas no mercado em si, por exemplo, a gente ainda não vai cair. Eu estou aqui visitando o mercado. O revista na feira, né? Eu, está organizado, a gente tem que se fazer justiça, né? É, algumas pessoas que não, a feira, ou o feirão, a feira não é o bem do ponto de vista. Ela, a feira, é, concentrou seu local e provoca assim essa, tudo bem. É, o local, o local, a feira, é que está no canto de risco, em função de uma possível chuva. Você sabe que ali é um local muito, muita água. Foi sempre a minha preocupação. Está organizado. Agora, discutir até o executivo de uma pessoa lá, e ele querendo, não, isso é, ninguém pode empatar que chuva, só. Ninguém pode empatar que chuva, mas nós devemos, realmente, é não fazer nada em lugar de risco. Eu nunca vou deixar de fazer restrição, realmente, porque eu acho que ali é aquele mercado, para funcionar de forma tranquila, e em que há uma estrutura de drenagem. De qualquer maneira, é, está feito, e é, vamos torcer. Aí a palavra do vereador Luiz Cavileira do Reco, aqui em João Câmara, e a gente segue ouvindo a comunidade, dando a sua opinião, democraticamente. Feijão, farinha, milho, goma, tudo continua sendo comercializado na rua Capitão Zé da Pena, no mesmo local de antes, a mudança de alguns itens, de alguns produtos para o novo centro de abastecimento de João Câmara, no novo mercado público, né, mas esses produtos continuam sendo comercializados aqui, na rua Capitão José da Pena. Seu Pedro é da comunidade da Pousa, se deparou com essa mudança da feira, como é que o senhor está achando, foi uma coisa boa essa mudança? Daí foi boa. Encontrar tudo agora no canto só, no mercado, não precisa andar muito? É, agora só tem uma coisa que ficou mais difícil, mas, quase, no trânsito precisa organizar. No trânsito precisa organizar? Sim, não está organizado. A feira está mais organizada, tudo bem. A opinião das pessoas, importante para o poder público, a Prefeitura Municipal, que vai começar a avaliar a mudança da feira, o que não estaria funcionando bem, para que a equipe de planejamento possa fazer uma ação para acomodar os carros que aqui vêm, os feirantes, para fazer a feira no centro da cidade. De modo que não prejudica ninguém. Obrigado, senhor Pedro, pela sua opinião e a gente continua circulando pela cidade. A oportunidade para mostrar a opinião das pessoas. Mas, para mim, a oportunidade não está funcionando bem, não tem diferença. Não mudou nada. Não mudou nada. Continua um movimento satisfatório para vocês que estão começando a dizer. É, é, é. Vamos falar aqui, vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Mas, eu estou nesse canto aqui, nunca saí. Aí, essa mudança da feira hoje, para mim, não tem diferença. Tudo bem, mesmo porque aqui é passagem de quem vai e quem vem para o novo mercado. Quem vai e quem vem. Agora, o que eu estou achando hoje é que, nessa rua, está passando mais jeito que elas vão vender. Se o povo falou, está falado. A feira de confecções está aqui no entorno do ginásio Zezão, aqui na frente do mercado. De modo que você pode encontrar tudo que você procurava em termos de confecção, calçado, tudo isso você encontra aqui na frente do ginásio Zezão. Aqui você compra aquela goma fresquinha, bacana para fazer aquela tapioca. Bacana, aquele beiju que você encontra aqui hoje. Você compra a sua goma fresquinha na hora. É... Batei de três reais um quilo. Três reais? Sim. Três reais o quilo da goma, vem para cá, olha só. Penerada e um pedaço. Peneradinha bacana, aqui de frente do ginásio Zezão, no centro da Feira Livre de João Campo. Se você está pela nossa Feira Livre, bateu aquela fomezinha, quer fazer um lanche rápido, você vem aqui no barraco, no carrinho do Uau Uau Lanche. Nossa amiga. Não vinha. Não vinha. Não vinha. Quem está achando a mudança do Nova Feira? Não vinha. Não vinha. Não vinha. Não vinha. Quem estiver comprando, quer fazer um lanche prontinho na hora. O suco geral de cachorro sempre é aqui na barra adrenal. Vinha. Vinha. Vem para cá de frente aqui o ginásio Zezão, aqui do centro da cidade. Vem para cá. E o Zé Cardoso Júnior também está aqui prestigiando a Nova Feira de João Campo. O que está achando? Eu estou achando ótimo. Para mim foi uma diferença aí a divulgação, o transtorno que teve. Melhorou até para veículos e automóveis. Entendeu? Para mim é uma sensação muito grande estar falando aqui para vocês. Eu estou achando ótimo. Eu estou achando ótimo. Ótimo é bom. E tudo. Num canto só. Num canto só. Num canto só. Onde você quiser qualquer coisa. Comprar um peixe, comprar uma macaxeira. Você vai estar num lugar só. Para mim é uma satisfação muito grande. Eu, antigamente, dava uma dificuldade muito grande para mim. Hoje em dia. E muito obrigado pela autorização. É a voz do povo. A Francisca também está na feira limpa de João Campo. O que você achou dessa mudança? Eu achei maravilhoso. Está muito ruim. Está muito espaçoso. Eu fui até lá no salvo. Encontrou? Tu te procurava? Fiquei sim. Num só lugar? Num só lugar. E entrei lá dentro do mercado. Adorei. É o povo que está falando. Obrigada. Agora estou chegando na banca de tica do picado. Aqui você vai encontrar aquele picadozinho bacana que você gosta de comer. Tem galinha também. Tem caipira. Tem macaxeira. Tem a buchadinha para você comer tudo isso aqui na feira limpa. Na banca da? Tica. Banca do picado. Tica do picado. Tica do picado. Temos galinha, picado, pisado, carne assada. Macaxeira, cuscuz. E um pezinho. É ótimo. Estou gostando da mudança. Me preocupei. Mas o senhor estava na frente e deu tudo certo. Tem que dar certo. E a banca da tica fica aqui em frente do ginásio Zezão. Você está convidado no próximo sábado. Venha e traga a sua família também para saborear essas belezas. Delícia aqui na banca da tica do picado. Obrigada. Pela Línea de Jogos. Opa. 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 Meu sapato quebrou. E agora? Como é que eu vou por aqui na feira do meu trabalho? Calma. Meu Cidio desconcerta aqui só. Meu amigo meu Cidio vai consertar o meu sapato que quebrou aqui na feira. Tem jeito, doutor? Não. Ajeitar e fazer o melhor possível. O caso é grave? É. É gravidez. É gravidez. É gravidez. É gravidez. Mas se quebrou o seu sapato, faça como. Eu venho aqui na banca do meu. Sinto que ele conserta qualquer tipo de sapato. A sua sandalhada que tem mais ou menos um palmo de salto. Ele conserta tudo aqui. É o cara. Fica aqui de frente o ginásio Zezão. No meio da Feira Livre. Vem pra cá. Chega. Vem logo. O Mércio de Frutas é aqui de frente ao novo Mercado Público de Jogos. Centro de Abastecimento Municipal. Luiz Antônio da Câmara. Você encontra aqui. Tem também dessas marmoras. Também. É. E se o povo falar, tá bom. Tá bom. Pra mim o que eu disse. Nesse local. No pátio interno do novo Mercado. Tá sendo comercializado aqui o pescado. E o frango abatido também. Você vem conferir aqui. As bancas. Tudo num canto só. De forma organizada pra você conferir. Mas a gente vai saber a opinião das pessoas. O que é que estão achando. Com essa nova mudança. Na Feira do Peixe. Na Feira do Frango Abatido. Agora estou na banca da Sandra do Frango. A moleque. Bota e tira. Bota e tira. E amastar do peixe. Bota e tira o frango em cima da mesa. Pra vender. Porque aqui não tá dando pra ninguém. Tá sempre renovando o estoque. Vendendo. Acabando. Enchendo. Vendendo de novo. Tudo isso na Feira Livre de Jocâmara. Nova Feira Livre de Jocâmara. Vem pra cá. Vem conhecer. A nova instalação do nosso mercado. Que tá agradando. Os nossos comerciantes. Os nossos esperantes. E a boia. A boia. Hoje tô por cima da carro de feira. Tô no aberto. Todo tá tranquilo. Tudo tá beleza. Tudo tá beleza. Tudo tá beleza. Que já tomei até uma aguinha de coco aqui na banca dela. Tá. Barracão. Só que deu mesmo. Viu? Águinha de coco geladinho. Tá pudendo. Tá me tirando. É. E fechando mais tarde. Fechando. Mais tarde fecho. Então vem pra cá que tá na hora. Chega. É. Valeu que beleza. E o povo fala. Vamos dar sua opinião. Você treva aqui. De que tá achando a feira. A feira tá igual o governo Alegri. Que na tá. Que a feira da casa? Tá ligado. Que a feira de carota. Que a feira da casa. Tá quase a feira da casa. Tá igual a feira da casa. Que a feira da casa. Que a feira da casa. Que a feira da casa. Lembrou que tem um bicho peladinho. Vem pra cá. Um bicho peladinho. Que beitinho. Já tem um bicho peladinho aqui na bancada. Que beitinho. E molhadinho. É, é um bicho bem peladinho, bem quentinho, só tem aqui no Barracão do Marcelo, meu amor! Pronto, a tia tá aqui. Esse do cabarrochado, o nome dele é chiquinho do corpo. Fernandes, o que é que tá gostando aqui da tia? É prazer, eu tô aqui no outro lado e dentro do topzinho, mas aqui, no setor aqui, eu acho que é muito legal. Quando eu soube que ia ser aqui junto com o peixe, eu acreditei que ia dar certo e hoje o primeiro dia foi muito bom. Dez horas ainda, o senhor já vai se embora? Acabei às nove horas e quinze minutos. Cara, acabou tudo de dez horas e vou vender o culto. Ah, estou indo embora para a ladeira grana, agora é matar para consumir. Feliz! Feliz e contente. E cheio de dinheiro no bolso? Cheio de dinheiro no culto. Nem no zumbi. Não, não é massa! Também está aqui como consumidora e também como cobrante na Pena Livre. Como é que foi essa mudança pra você dele? Tá ótimo, eu acho muito bonito, muito organizado. Eu acho que só assim, os feirantes devem estranhar um pouco, porque os clientes não sabem ainda, a gente está acostumado, né? É a primeira vez, tudo é a primeira vez. Aí, nas próximas feiras vai ser melhor, né? Mas a primeira vez é que mais. Ela falou uma coisa interessante, o povo ainda não sabe. Mas o trabalho da imprensa é mostrar o que está funcionando, cada canto e a gente valorizar assim. O nosso feirante, o nosso microempreendedor, que faz a sua comercialização aqui na frente do Jocama, tem a valorização da nossa Web TV Agendão. O povo está aqui no ar. Está andando pela primeira vez? É, está tendo a vida. Agora é o frango abatido. Estou aqui na banca da amiga Bertonella. Como é que está sendo o movimento para você? Esperava que ficasse ruim, mas ficou não. Ficou não? Ficou bom? Continua intenso? Não teve nenhum prejuízo com essa mudança para cá? Até agora não. Para o povo foi bom também? Acho que sim, né? Se para mim está sendo bom o frango também. Se o povo está falando, a gente não assiste. Agora estamos na banca do Jurandim. Vende aqui fígado, fato, tripa, tudo sem conta aqui, o amigo Jurandim. Essa mudança da feira foi boa. Eu achava antes que o jeito que o prefeito queria fazer, eu achava que não dava certo. Porque essa feira todinha, dentro lá do mercado, onde está vendendo a carne, eu achava que não ia ser. Mas só que o jeito que o prefeito estava sendo acertado. Ficou bom para todo mundo? Ficou bom para todo mundo. Estou achando que sim, porque eu estou vendo, esperando, achando bom que a gente ia acabar o mercado. Mas a gente tem que continuar com o tempo, o freguês já está aparecendo, comprando e tudo está certo. E a função da gente, da empresa, é mostrar onde cada banco está localizada para que as pessoas não possam perder a sua freguês. E o município, de uma forma organizada, está condicionando todas as pessoas para que, de forma justa, todo mundo tenha seu espaço aqui na Feira Livre do Jurandim. Agora estamos na banca do pescado. Dona Francisca, que é comerciante, que vai falar para a gente o que foi que ela achou dessa mudança da feira. Afinal, foi bom para ela ou não foi para o seu movimento? Já é Dona Francisca. Está sendo bom para a senhora? O movimento continua intenso. Olha aí, o povo que está falando e a gente está registrando, postando para você. Vem conhecer a nossa feira. Dona Grácia é comerciante, ela veio de banana na feira, está aqui comprando a sua melancia para não ir para casa. E agora a gente vai saber dela o que foi que achou da feira, né? Para o seu movimento, o seu comércio, foi boa a mudança da feira para cá? Foi ótimo, né? Pelo menos eu ouvi os tempos da gente. Melhorou porque, lá no local que a gente trabalhava, já era perto de barrasco. Não era garçã. E ela é a mesma barrasco. Mais espaçoso, mais arejado. E a clientela não deixou de aparecer. É a opinião do povo do centro da cidade, a gente mostrando tudo para você. Seu Azivan é comerciante, aqui ele vende batata, vende aqui a melancia, tudo que você quer encontrar. Você vem aqui atrás do mercado, nesse pátio aqui, que você está vendendo tudo. Agora me diga como foi a feira, essa mudança para o senhor? A feira está desorganizada. Está desorganizada? Desorganizada porque a gente chegamos aqui, jogaram a mesa aqui num canto que não tem condições de trabalhar. E a feira central está adotada. Qual é a sugestão que o senhor teria para dar? A sugestão é que nós queremos mudar tudo para a feira central, porque aqui nós estamos abandonados. Tudo para a frente do mercado? Exatamente. Você acha que, por continuar nas feiras aqui, o movimento pode se normalizar? As pessoas ainda não estão sabendo onde é que vende as coisas, de modo que vai ficar dividido o povo, tanto lá como aqui? Não, sempre essa feira é o que vai acontecer, ela vai ficar na situação mesmo. Ela não tem como crescer. Foi só a primeira feira, senhor? Mas não tem como crescer, porque, olha, está abandonado aqui. O pessoal só vai para lá, vai para lá, para cá não vem ninguém. Foi o primeiro movimento? Foi o primeiro movimento. Não tem que trabalhar aqui não. Nós temos que fechar ali e fechar lá. Pronto. Quer dizer o quê? Quer dizer que será para vender em jogo. A gente não trabalha sem jogo. Tem atrás também. A gente tem que procurar o outro lado também, que é o lado que o começo corre, né? Ok, a gente mostra a opinião das pessoas, né? Se a gente for a opinião, a pessoa tem o direito de dar a sua opinião e a gente faz voz ao povo que está dando a sua sugestão contra essa mudança da nova Feira Livre para o novo mercado. Agora nós estamos no interior do mercado, vamos mostrar aqui a opinião dos comerciantes, dos marchantes, que estão achando o primeiro movimento da Feira Livre aqui no interior do mercado. Obrigado. Nosso amigo Areis, o que você achou dessa primeira Feira aqui no mercado público? Além das expectativas, foi razoável para a banda, viu? E razoável para a banda, com certeza, graças a Deus deu por certo. E a tendência é melhorar mais ainda? Com certeza, não tenho dúvida, né? Porque na realidade é a primeira vez, sempre tem aqueles, né? Quando a cidade de segunda, terceira e quarta para a frente, nesse momento, peraí. E a tendência vai ser melhor. Ok, a opinião dos comerciantes, de forma democrática, a gente sai mostrando aqui a opinião dos comerciantes que aqui estão no interior do novo mercado público digital. César Machante, aqui da nossa cidade, já está participando da primeira Feira Livre aqui no mercado público digital. Para você, como foi essa mudança? Qual se mudou, assim? Mas, se tivesse acontecido antes, que a gente foi contratado no mercado público. Eu coloquei aqui, coloquei um espaço de uma fiqueira aqui, pequeno. E eu, ó... Um pouco de dinheiro pequeno. Então, ela está com a... Com a... Com a rede maior, com a matematória. E Vá Vá mesmo se sentiu na terra, e cedeu, e deu tudo primeiro. Sempre houve feito isso no ano passado. Ninguém escreveu a rede da Feira Livre lá. Câmara, município bom, município bom, município bom. Jogamos na município bom, município bom, município bom.